Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! A gente veio de novo aqui no canal responder as suas dúvidas. No vídeo de hoje, trazemos mais cinco questões que a gente recebe bastante e que a gente recebeu ao longo da última semana, desde que a gente publicou o nosso último vídeo sobre perguntas comuns da Locap. Se você está gostando dessa série de vídeos que a gente responde às dúvidas que vocês mandam, deixe-se lá aqui no vídeo. E claro, se você tiver pergunta, deixe aqui nos comentários, que a gente vai respondendo também. A gente vai te responder individualmente, se a gente já tiver falado sobre essa dúvida anteriormente. E talvez grave um vídeo também com a sua perguntinha. Então, se você já deixou seu like e se inscreveu no canal, vamos para a pergunta número 1. A pergunta número 1 é a seguinte. O que é cetose e eu preciso disso para emagrecer? Bom, cetose é um estado metabólico no qual o seu corpo vai utilizar principalmente gorduras como fonte primária de energia. A cetose tem esse nome porque, nesse estado metabólico, o seu corpo vai pegar as gorduras, os ácidos graxos e vai metabolizar no fígado em corpos cetônicos, que são moléculas de energia, digamos assim. Na verdade, elas são como se fosse um tipo de combustível, um tipo de gordura somente de água, que pode ser usado por alguns tecidos do seu corpo, como os músculos e o cérebro. Resumidamente, é uma forma de usar a gordura como energia. E esse estado metabólico, conhecido por cetose, pode ser induzido no seu corpo quando você faz a chamada dieta cetogênica. Então, nessa dieta, cerca de 70% das suas calorias, 60% a 70% dessas calorias vem das gorduras, cerca de 20% das proteínas e cerca de 5% a 10% dos carboidratos. Ou seja, nessa dieta, você vai consumir mais gorduras e seu corpo vai utilizar justamente elas, as gorduras da sua alimentação e também as gorduras do seu corpo, como fonte primária de energia. E isso é muito interessante para as pessoas que visam emagrecer ou pessoas que têm algumas condições especiais de saúde. A gente já falou muito sobre cetose no outro vídeo. Na verdade, a gente juntou nossas melhores informações sobre isso e gravou uma super aula, que tem cerca de perder 25 minutos, uma aula bem completa sobre cetose, que está aqui na descrição linkada para você. Então, vamos para a outra parte da pergunta, agora que você já entendeu, que a cetose é um estado metabólico, normal e saudável, que ajuda algumas pessoas a emagrecer, que pode ser atingida pela dieta. Então, esse é o resuminho. Então, vamos lá. Preciso disso para emagrecer? Não. Na verdade, você não obrigatoriamente precisa estar em cetose para emagrecer com uma dieta low-carb. Isso porque, se ainda não ficou claro, a dieta cetogênica é sim uma dieta low-carb, já que o consumo de carboidratos é baixa, só que uma dieta low-carb mais restrita, ou seja, vai ter uma quantidade de carboidratos bem pequena, menor do que em outras dietas low-carb. Acho que a cetose, entrar em cetose e buscar uma dieta bem, bem restrita, é interessante para as pessoas que gostam de experimentar com o próprio corpo, de saber como é a sensação de estar em cetose, ter alguns sintomas associados. Tem várias coisas legais que acontecem, que a gente falou na nossa aula, que eu já mencionei, está aqui na descrição. E é legal para isso, se você gosta de experimentar, se você gosta de ter sensações novas e testar tipos diferentes de dieta, ver como você se sente, qual você gosta mais, qual você se sente mais energizado, enfim. É uma questão de experimentação. Se você só busca emagrecer, comer comida de verdade, aquela comida minimamente processada, e restringir os carboidratos a um limite aceitável que vai mudar dependendo de cada pessoa, que a gente falou disso no último vídeo, sobre as outras cinco perguntas, então só fazer isso, comer comida pouco processada e baixar carboidratos vai ser o suficiente para você emagrecer. Não tem necessidade de entrar em cetose para isso. A nossa segunda pergunta é a respeito da famosa cervejinha, a gente recebe essa todos todos os dias. Posso tomar cerveja na Dieta Logar, Leandro? Não. Bom, dificilmente você vai poder tomar cerveja. A gente não sabe bem se essa pergunta da cerveja vem porque a cerveja é rica em carboidratos, ou se é por causa do álcool da cerveja, ou se é simplesmente porque as pessoas sempre ouviram que a cerveja não combina com saúde e emagrecimento. Ou porque a cerveja engorda, ou porque tem glúten. Assim, a pergunta geralmente vem desprovida de confiança, então a gente vai falar algumas ideias que a gente tem a respeito disso e aí você vê, se a sua pergunta foi da cerveja, você vê qual que é a resposta que encaixa melhor pra você. Bom, a gente vai preferir evitar a cerveja na maior parte do tempo, claro que eventualmente pode ter uma exceção que pode ter cerveja que não vai prejudicar sua dieta, a gente falou sobre exceções no outro vídeo sobre perguntas low-carb, mas na maior parte do tempo a cerveja deve ser evitada por causa de alguns fatores, como os carboidratos, já que a cerveja é rica em carboidratos, por conta do álcool, já que a cerveja tem álcool, e por conta das calorias inerentes a essa quantidade de álcool e de carboidratos, calorias essas sem nenhuma saciedade, já que a cerveja não dá saciedade. A verdade é a seguinte, existe espaço pra ingerir bebidas alcoólicas de maneira ocasional e responsável por uma dieta low-carb. A gente mesmo, de vez em quando, gosta de tomar uma tacinha de vinho ou mesmo fazer alguns drinks, né, que a gente já mostrou até alguns aqui no canal. Mas a cerveja, ao nosso ver, ela é uma bebida que dificilmente vai se encaixar nesse estilo de vida, porque ela tem os carboidratos e você está buscando reduzir os carboidratos. Então os poucos carboidratos que você vai comer em uma dieta baixa neles, vão ser melhores empregados se vierem de fontes como legumes, vegetais e frutas, e não da cerveja. Até porque a cerveja tem glúten, que é um antinutriente, que muitas pessoas não lidam muito bem, né. Pessoas que são sensíveis ao glúten, pessoas que são celíacas, até mesmo pessoas que antes achavam que não tinham nenhum problema com glúten, quando deixam de comer esse alimento, começam a se sentir melhor e aí quando consomem a cerveja por conta do glúten ou até mesmo por conta do gás da cerveja, vão ter algumas reações que elas não vão gostar e também não vão querer ficar tendo a todo um instante isso. Então assim, a gente não acha que a cerveja tem que ser banida da sua vida necessariamente. A gente também gosta, a gente falou do vinho, mas a gente também gosta de degustar cervejas artesanais de vez em quando, só que é uma questão de ajustar a frequência, é encarar como uma exceção e não como algo que, ah, eu vou encaixar a cerveja na minha dieta. Claro que tem gente que consegue emagrecer tomando cerveja todas as semanas, por exemplo, mas a questão é uma mudança de hábitos. A gente acredita que você tem muito a se beneficiar experimentando, tenta ficar um mês sem cerveja. Será que realmente é impossível? Ainda mais se eu puder trocar por uma taça de vinho ou por uma caipirinha. Enfim, tem muitas opções. Na nossa ver, é mais inteligente você não ser escravo de uma bebida ou de um alimento específico. Então é muito interessante fazer esse experimento. É possível emagrecer tomando cerveja, é possível encaixar na low-carb e a cerveja como uma exceção, mas ao nosso ver é interessante mudar a mentalidade e deixar de ter ela como alguma coisa que você tem que encaixar nessa dieta. E acho que um ponto extra, um ponto bônus que a gente pode enumerar contra a cerveja e na verdade contra todas as bebidas alcoólicas, além do álcool, é o fato de que após tomar uma certa quantidade de álcool, a maioria das pessoas, para não dizer todas as pessoas, começam a ter um julgamento pior, a fazer escolhas piores. E nesse caso, isso pode te levar a escolher alimentos piores para você, simplesmente porque você não está no seu melhor momento, você não está de posse completa das suas faculdades mentais. Ou seja, muitas vezes a noite que começa com uma cervejinha, vai virando duas cervejinhas, às três e acaba no drive-thru do McDonald's, acaba comendo pizza com sorvete. Isso tudo pode levar a uma furada da dieta e pior ainda, é você sentir culpa, se sentir mal. Então esse é um ciclo, é um tipo de emoção que a gente não quer alimentar, especialmente quando você está começando, quando você está querendo engatar um novo estilo de vida. A nossa sugestão, é uma ideia interessante, é ficar um mês sem tomar cerveja como desafio pessoal. Nada disso é obrigatório, você não é obrigada a banir civilizar sua vida, mas são ideias de experimentos para você que gosta de experimentar e testar seus alimentos. Inclusive, você pode tentar isso de testar algumas coisas com outras práticas, como por exemplo, ficar sem sair da dieta por um mês, ou mesmo com relação ao jejum intermitente, que é a nossa terceira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte, precisa fazer jejum intermitente? E a resposta é que você não é obrigado a fazer jejum intermitente e emagrecer, assim como a cetose. Fazer jejum é uma prática saudável para a maioria dos adultos saudáveis, ou seja, aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de condição pré-existente, como por exemplo, diabetes, pessoas que não são grávidas, não são lactantes, que não são idosas, pessoas que não são crianças, ou seja, pessoas, adultos, saudáveis, homens ou mulheres. E essa questão que a gente falou do diabetes, das mulheres grávidas, das mulheres que estão amamentando, é a seguinte, o diabetes pode ser beneficiado de protocolos de jejum, mas isso tem que ser feito com acompanhamento médico. Inclusive, o médico canadense, Dr. Jason Fang, ele coloca diversos tipos de protocolos de jejum nos seus pacientes, aliados a uma dieta low-carb, que ajudam a emagrecer e mesmo levar a reversão do diabetes em alguns casos. Mas, não é uma coisa que você acaba de ver esse vídeo e sai fazendo na sua casa sozinho, se você tem diabetes. Então, fala com o seu médico que precisa de uma certa orientação, precisa ajustar medicamentos, se você toma algum, e claro, né, caso de mulheres grávidas, você vai querer, poxa, dar o aporte completo de nutrientes para uma vida que você está gerando. Não estamos dizendo que é impossível ter uma grávida saudável fazendo um jejum de vez em quando, você não precisa comer a cada três horas, mas você não vai querer arriscar agora, né? Bem nessa hora, né? Teve tanto tempo que fazer antes, vai ter tanto tempo de coisa para segurar um pouquinho. É, a ideia então é a seguinte, e se você é um adulto saudável, né, você não precisa fazer o jejum, mas ele é uma opção, você tem essa opcionalidade de pular uma refeição ou outra, seu corpo vai lidar muito bem com isso, especialmente se você já está tendo uma alimentação rica que ensina seu corpo a queimar gordura. O jejum tem muitos benefícios para a saúde, a gente tem um texto completo sobre dez benefícios para a saúde, como por exemplo, você vai naturalmente diminuir a quantidade de calorias que você ingera, já que você vai estar pulando refeições, você vai ter mais praticidade, você tem benefícios hormonais, como melhora na sensibilidade à insulina, melhora na produção de hormônio do crescimento, enfim, vários benefícios, a gente não vai falar sobre isso agora, e é interessante notar que o jejum não é uma dieta, algumas pessoas falam dieta do jejum, mas não é uma dieta, ele diz quando você come, mas o que você come é que é a sua dieta, e na verdade é o que você come que vai determinar o seu emagrecimento, afinal não adianta nada você ficar sem comer um dia inteiro, só jantar, mas aí na hora do seu jantar você comer 5 mil calorias de um monte de doce e outras porcarias que você vai acabar engordando no final das contas. Um protocolo comum de jejum, né, onde colocar o café da manhã e fazer almoço e janta, um almoço, banho e janta, é o 16 por 8, você fica 16 horas de jejum todos os dias e come por 8, são 8 horas comendo, o que você vai comer nessas 8 horas é muito importante, o jejum não é necessário, você poderia colocar um café da manhã aí e ter uma alimentação muito mais saudável do que fazer duas refeições, almoço e janta de porcaria, fazer 3 refeições low carb de comida de verdade, então perceba que ter jejum ou não ter jejum não faz de um escolher alimentar mais saudável do que a outra, mas sim, ele pode ser uma peça legal para você otimizar o seu estilo de vida a mais, né, até porque muita gente não gosta de acordar cedo e tomar café da manhã, esse jejum de pular café da manhã é muito, muito comum. A gente particularmente adota isso, principalmente de segunda a sexta-feira, porque tanto pela praticidade, quanto por muitas vezes nem ter fome de manhã e não querer perder tempo com isso. Ao nosso ver, se você estiver querendo fazer jejum e querendo fazer dieta low carb, basicamente seu objetivo é emagrecer com saúde, ao nosso ver é mais interessante você começar com a dieta low carb para você aprender o que comer e já melhorar vários fatores do seu corpo, como esses fatores hormonais, regular sua insulina, esse seu apetite, e então depois que você estiver acostumado com essa estratégia alimentar, né, sabendo quais alimentos basear sua alimentação, então pode ser interessante sim aliar um protocolo de jejum, ainda mais se você quiser fazer jejum, como a gente já falou, não é obrigatório de emagrecer, provavelmente você já vai estar tendo resultados só com low carb, mas aí sim, no segundo momento, depois de aprender em quais alimentos basear sua dieta, aprender em quais momentos comer esses alimentos que seria com o jejum. Então começa com a low carb, você naturalmente vai parar de ter fome a cada duas horas, então você começa a pular os lanches, depois você descobre se você quer pular um almoço, no dia que você tem que trabalhar durante o horário do almoço, por exemplo, e depois você descobre se você quer pular o café da manhã de vez em quando, depois se você quer pular todos os dias, enfim, tem então essa flexibilidade que a Maria falou, primeiro conserta a sua alimentação, depois conserta o quando, primeiro o que, depois o quando. Se alguma dessas dúvidas que a gente falou foi a sua, comenta aqui embaixo ou deixa outras dúvidas também que a gente vai fazer mais vídeos se vocês mandarem boas perguntas. E falando em alimentos para basear a sua dieta low carb, a nossa quarta pergunta é com relação a adoçantes, mais especificamente sobre o adoçante forno e fogão. Muita gente nos pergunta, posso usar o adoçante forno e fogão nas receitas? Olha, você pode fazer o que você quiser, você pode usar o adoçante forno e fogão nas suas receitas, só que elas vão deixar de ser receitas low carb. Por quê? Bom, infelizmente o adoçante forno e fogão é composto em grande parte por maltodextrina, que maltodextrina é um carboidrato, assim como o açúcar, também é um carboidrato de alto índice glicêmico, só que, segundo a nossa legislação, os rótulos dos alimentos que levam maltodextrina podem se dizer livres de açúcar, porque não é considerado um açúcar, assim como o açúcar branco refinado. Exato, o açúcar branco, para dar nome aos bois, para dar nome aos bois doces, o açúcar branco é a sacarose, é o açúcar de mesa, ele é parte glicose e parte frutose, ele é gostoso, ele é docinho. O adoçante forno e fogão, a maioria deles, tem diversas marcas, eles usam adoçantes que vai dar um gosto doce, geralmente pode ser estérvia, pode ser ciclamato, pode ser sacarina, pode ser sucralose, aspartame, aspartame, tem muitas coisas que podem deixar o gosto doce. Só que esses adoçantes utilizados para deixar o adoçante com gosto de adoçante, são muito mais doces que o açúcar. Então, para você poder usar um adoçante, como pode falar, que incorpora na mesma proporção que o açúcar nas receitas, você precisa de alguma coisa para dar um volume ali, o que eles colocam a maltodextrina, que é um carboidrato, que se comporta como um açúcar no seu corpo, né? E nas receitas também. Mas ele não é doce. Então, você está basicamente trocando o açúcar, que é um carboidrato doce, por uma mistura de carboidrato não doce com adoçante. Então, o que está acontecendo nesse adoçante é que você vai estar pegando a maltodextrina, que é um carboidrato de alto índice glicêmico, para dar o volume, né? Até porque em algumas receitas é necessário esse volume, ou para caramelizar em outras receitas. Na verdade, eu nem sei se carameliza, porque eu não usei. E vai estar utilizando outros adoçantes para dar sabor a esse carboidrato. Até porque esses outros adoçantes, na maioria das vezes, são líquidos ou adoçam muito mais do que o açúcar, então, por exemplo, substituir uma xícara de açúcar em uma receita por cinco gotas de sacarina, de sucralose, por exemplo, não daria o mesmo resultado final, muito provavelmente. Só que aí, no forno e no fogão, você vai estar substituindo uma xícara por uma xícara de alimentos que têm a mesma consistência na receita. Então, você consegue deixar a sua receita muito mais parecida com a original. Se você entendeu isso agora, vai estar triste pensando, poxa vida, mas o que eu vou usar nas minhas receitas? Então, vê um vídeo que a gente falou de nossos três adoçantes naturais favoritos, que dá para usar em receita também, em várias ocasiões, xilitol, evitol e estéril. São os três. Mas qual a comparação de cada um e onde você pode encontrar e quando que é melhor usar cada um, tem no vídeo que também está linkado aqui na descrição. Então, vamos para a nossa quinta e última pergunta desse vídeo. Quais alimentos eu tenho que comer no low carb e quais eu tenho que evitar? Como que eu sei o que eu como na dieta low carb? Ou seja, muitas vezes essa pessoa está querendo saber quais são os alimentos low carb. E acho que um primeiro ponto para a gente elucidar é que a gente não gosta muito de chamar de alimentos low carb ou alimentos proibidos na low carb. Mas a gente usa muitas vezes essa nomenclatura de forma a facilitar o entendimento das pessoas. Ao nosso ver, é mais adequado dizer que dependendo do contexto da dieta da pessoa, aquele alimento pode se encaixar ou aquele alimento não vai se encaixar naquele dia na dieta da pessoa. Acho que a gente diz alimentos low carb ou alimentos high carb, alimentos que não entram na low carb, porque é o jeito que as pessoas perguntam. Mas é claro, existem alimentos que se encaixam com mais facilidade na low carb e alguns com menos. alimentos que não tem nenhum carboidrato, que são muito nutritivos, que são saudáveis, que tem um monte de nutrientes bons pra você, por exemplo, a carne vermelha, os peixes, os ovos, eles são alimentos que se encaixam com muita facilidade na dieta low carb. A gente chama eles de alimentos low carb. Alguns alimentos, além desse, por exemplo, brócolis, você pode comer centenas de gramas de brócolis, você nem vai conseguir porque vai ficar saciado antes, vai ter um monte de fibra, vai ter vários compostos bons pra sua saúde também, e ele vai ter poucos carboidratos ingeridos. Então ele se encaixa com muita facilidade. É praticamente impossível você abusar do brócolis, comer uma dieta de 300gm de carboidrato por dia comendo brócolis. Então ele se encaixa muito facilmente. Já outros alimentos, é muito fácil o potencial de abuso dele, né? Você come muito deles e você estourar a sua cota de carboidrato, digamos assim. É, mais ou menos, de uma forma mais matemática, a gente pode dizer que os alimentos low carb são aqueles alimentos que têm poucos gramas de carboidratos por muita saciedade. Ou seja, 100g de brócolis dá bastante saciedade e tem cerca de 5, 6g de carboidratos absorvíveis. Enquanto que 100g de açúcar dissolvido em água não vai dar praticamente nenhuma saciedade e vão ser 100g de carboidratos digeríveis. Então a saciedade do brócolis por grama de carboidrato é muito maior que a do açúcar. Outros alimentos que são ricos em carboidratos, além daqueles à base de farinha de trigo refinada e à base de açúcar branco, são, por exemplo, algumas raízes, como a batata. É claro, não dá nem para comparar a batata com o açúcar, mas ela não seria um alimento low carb para a maioria das pessoas. Porque basicamente a batata ela até dá uma saciedade, ela pode ser encaixada em muitos planos de dieta low carb que tem uma permissividade maior, né? Numa dieta cetogênica talvez fosse mais difícil. Mas se você come 100g de carboidratos líquidos por dia, dá para comer 200g de batata, sem problemas. Agora, ela basicamente é só amido, ela é apenas carboidrato. Por isso que a gente diz que ela é um alimento alto carboidrato. Não porque ela tenha tantos carboidratos assim quanto o açúcar, quanto o pão francês, mas sim porque tirando o carboidrato não sobra muita coisa lá. Então, na verdade, assim como muitas outras coisas na nutrição, nesse vídeo e no vídeo anterior sobre fermentas, é que depende. Por exemplo, se você, como o Guilherme falou, está numa dieta com um pouco mais de carboidratos, por exemplo, 100g, 120g de carboidratos por dia, que ainda é uma dieta low carb, vai ser até fácil encaixar 100g, 200g de batata ou mesmo uma concha de feijão. Por outro lado, se você está numa dieta mais restrita de carboidratos, uma dieta cetogênica, por exemplo, com 20, 30g de carboidratos por dia, vai ser bem difícil incluir batata e feijão. Você até pode consumir esses 20g de carboidrato de batata, vai ser uma batata e o resto do seu dia vai ser a base de carne, louco e frango. Aí você tem que escolher e a gente acha muito melhor em termos de saciedade você consumir um monte de vegetal de baixa vida. Saciedade e de alegria de vida, de satisfação com a dieta, do que comer só alguma coisa. E acho que um exemplo bacana na questão que o Rony falou, na questão de saciedade por gramas de carboidratos, são comparações de alimentos que fornecem saciedade. Então, por exemplo, às vezes as pessoas pensam, fruta é saudável, porque a laranja é saudável. Então eu vou espremer várias laranjas e vou tomar um copo. Só que aí um copo de suco de fruta pode ter 40, 50g de carboidratos sem nenhuma saciedade. O seu corpo é quase como se você estivesse tomando água, enquanto as pessoas têm medo da cenoura, porque cenoura nasce embaixo da terra e é raiz, é carboidrato. Mas pensa que 100g de cenoura tem apenas 7g de carboidrato. Então você podia comer 300g de cenoura, que a cenoura é pra caramba, e ia dar 20g apenas. Então você vai ficar muito saciado, muito antes, ainda mais que fosse cenoura crua, muito antes de você conseguir chegar nesses 20g, você vai ficar saciado e não vai conseguir comer mais. Por isso que a cenoura é muito fácil de inserir numa dieta low carb, porque ela não tem potencial de abuso, de você comer muito sem querer, enquanto o suco de laranja tem. Tá certo. Então agora como que eu sei quanto carboidrato tem em um alimento pra decidir se eu posso incluir ele na minha dieta ou não? Olha, resumidamente, você não tem como saber isso apenas por intuição ou olhando pra cara do alimento. Mas você consegue ter um bom papite baseado em alimentos parecidos, se você já tiver alguma base de low carb. Então é claro, se você tem um tipo de caqui que você gosta de comer e sabe que tem outro tipo de caqui, provavelmente vai ter os carboidratos bem parecidos. Nesse ponto que o Guilherme disse, por exemplo, se uma carne é low carb, então você sabe que outra carne é low carb. E se você sabe que o alface é low carb, aí sabe que um alimento semelhante como a couve, que também é uma folha verde, é low carb. Então por semelhança dá pra saber. Mas expandindo isso pra grupos de alimentos, um resumo prático pra você ter nesse vídeo é o seguinte, carnes, ovos e queijos são alimentos pobres em carboidratos. Do lado dos vegetais, a gente tem as folhas, muitas hortaliças e muitos legumes que são low carb também. Mas tem alguns grupos de vegetais que não são assim de tão fácil definição, como as frutas e as raízes. Então nesse caso, e mesmo pra qualquer alimento que você talvez tenha dúvida, né, ou se você está começando e não sabe quais alimentos são low carb de cara, porque a gente mencionou lá, eu sei que a couve é low carb, então o espinafre é low carb também, porque são muito parecidos. Mas se você não sabia nem que a couve era low carb, como que você faz? Como que você começa? Aí você tem que consultar as tabelas, tem muitas tabelas por aí, a gente resumiu e fez a nossa, e com os alimentos mais comuns que a gente encontra, e ela está disponível pra você baixar aqui na descrição do vídeo. É um presentinho pra você, você baixa, pode imprimir, pode botar na porta da sua geladeira, pode fazer o que você quiser com ela, dá no celular, e aí você vai ter ela a sua disposição, pra ter uma orientação mais prática do que é low carb e o que não é, você poder olhar o alimento e saber se ele se encaixa no seu plano ou não. E também não precisa ficar desesperado achando que essa dieta é muito difícil, porque isso é uma questão de uma semana, você olhando os principais alimentos que você come, depois você já vai ter um ótimo feeling do que pode ser incluído na sua dieta ou não, e então você não precisa se desesperar antes de ter uma ideia de como é isso na prática. E é claro, tudo isso que a gente falou, se vai caber a batata, a cenoura, tudo isso na sua dieta ou não, depende de quantos carboidratos você vai comer. E a gente falou de quantos carboidratos você pode comer, no nosso último vídeo de pergunta, que está aqui do lado. E se você não quer perder nenhum vídeo informativo como este, pra melhorar sua saúde sempre, a gente publica vídeo todas as segundas e quinta-feiras, é só você se inscrever no Tanquinho que está ali, pra ser avisado quando esses vídeos saírem. Então comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida principal e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!